Vamos gravar? Vamos! Início! Seja o que Deus quiser. Vocês estão pegando aqui o início de todo um processo. É bem realmente o iniciozinho do que vai virar esse disco ao vivo. Quer dizer, a ideia é captar a onda que rola no palco mesmo. O disco ao vivo é um momento histórico para todo mundo aqui. Agora é a hora do jogo, né? E para mim especialmente. Tudo se decide aqui em cima. Se você aqui em cima fazer o que tem que fazer, rasta a frescura. Tomara que pegue muito da energia que tem no palco. Tem uma energia fora do comum. Eu nunca tive esse negócio de nervoso, de medo, de nada, de palco e tal. Acho que é a primeira vez na vida que me sinto um pouco até ansioso para ver o que vai dar. Tem músicas minhas, alguma coisa do Baden-Paulo, uma música do Janko Reinhardt, que é a Nuage. Uma música do Radamés, algumas músicas solo. O engraçado é que quando a gente terminou o repertório, eu analisei que tem bastante samba nesse disco. Isso é muito bacana, quer dizer, de alguma forma, trazendo aqueles trios que tinham naquela época, da Baçanova, dos Sambajás, tudo vira Brasil na mão da gente. São Paulo Edu é um catarinense que tem uma história bastante parecida com a minha. A gente vem de uma família simples, tem músicos de baile, né? E está há alguns anos aqui já em São Paulo, aparecendo aí como um cara meio ímpar, uma figura meio especial. Pelo bom gosto que tem a baterista, é uma coisa muito complicada, né? Eu, por exemplo, tenho pavor de baterista. A gente já tinha gravado algumas coisas uma vez em estúdio, sempre acaba soando como um clima de céu vivo. Filho de gênio, né? O pai dele é um músico fora da bitola. E a mãe é outra também. São músicos fora do comum. Gravar ao vivo, o bicho pega, né? Não tem muito pra onde correr. Você tem que tocar em função da música e fazer ela acontecer. Espero que gostem do disco, o disco vai ser feito com muito carinho. A gente tem muita vontade de tocar, tem muito prazer em fazer isso. Eu entendo que é ao vivo. Se tiver algum erro, perdoe, mas é isso mesmo. Se não errar também não tem muita graça. Passa! Vamos provar! Obrigado.